Música 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 Ser brasileiro é ter lá de cima Ser ladrão é ser roubado e ser pregado Moxar a cabeça pra humilhação É ter tempo de fome e ver novela de noite na televisão Ser brasileiro é ter saúde, cultura, vida e educação Porra Música Ser brasileiro é ser liberal É viver no país de rettonal É ter mulher para todo mundo É postar de todo mundo, joga muito bom É ter fecha feriado, churrasco, cerveja, li, cera de metal Ser brasileiro é comer malta, curta, fantasia E pula carnaval Eu tenho orgulho de ser brasileiro Eu tenho orgulho de ser brasileiro Eu tenho orgulho de ser brasileiro Olha pra mim Eu tenho orgulho de ser brasileiro Mas ser brasileiro não é mole não Será que eu tenho orgulho? Olha bem pra mim Quando acabar a música, dá um tapa na câmera Ser brasileiro é ter lá de cima É exemplo de ser ladrão É ser roubado e despregado Baixar a cabeça pra humilhação É ter emprego de fome E ver novela de noite na televisão Ser brasileiro é não ter saúde Cultura, crime e educação Eu tenho orgulho de ser brasileiro Eu tenho orgulho de ser brasileiro Tem certeza? Eu tenho orgulho de ser brasileiro 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 Mas eu tenho orgulho de ser brasileiro Eu tenho orgulho de ser brasileiro Mas ser brasileiro não é mole não Beleza? Tem que prestar atenção no dia que a gente tiver nas filas, nas filas dos hospitais, tem que prestar bastante atenção, tem que prestar também bastante atenção nas dificuldades que nós passamos, nos nossos respeitos, a gente não tem os nossos direitos respeitados, temos que prestar atenção. Padre amada Brasil, é a puta que pariu. Padre amada Brasil, é a puta que pariu. Adião Brasil, é a puta que pariu. Cá, chora mas já vem a tua. Vai, negão! Se mexe, negão! Ela roubou, né? Ela roubou! Forma verde, cara! Mas tá tranquilo, é diferente aqui pra caralho! É! Mas qual é a ideia? O que eu tenho que fazer aqui? Seja você mesmo! Tem que fazer nada! Seja você mesmo! Só não pode querer dar bunda! Porra, tem que começar de novo, cara! Pelo menos o refrão, uma vez! Queria cantar? É! 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 Olha pra cá! Todo mundo olhando pra cá! Ahem! Sou brasileiro, eu vou fazer saúde e cultura, porque eu me filhi do Brasil. Música 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 Música